Música Pra você amigo internauta Didi Oliveira tem muita história pra contar Já está num cenário musical Já no quinto CD né Didi É o quinto CD Assim que a gente comercializou Mas se eu for colocar As edições que eu já fiz Eu já gravei Em torno de uns 10 CDs Mas é o quinto que eu venho comercializar O meu trabalho humilde Onde chega graças a Deus Agrada Foi comprovado aqui em São Miguel das Matas Didi, quero agradecer sua participação Criativa Online.com Os microfones estão sempre disponíveis Tá bom, um abraço A toda a população de São Miguel Em especial ao nosso prefeito Valeu Alô, quero chamar a atenção Nosso amigo Lei Alô, Lei Chegue mais aqui Com a palestra do trio Tá bom? Gente, nosso recado Cuidado Obrigado a todos vocês Vamos fazer duas músicas Passar a bola Para o pessoal Para a bola Tá bom? Obrigado pela A recrutividade de vocês Quem quiser botar aí Nosso telefone Para contato É 7536316912 É aparenteista do trio É aparenteista do trio É aparenteista do trio A CIDADE NO BRASIL